Então, valendo aqui Vou fazer como instalar mais ou menos A gente pra trás, pro lado Aqui, se apertar o C, o cavalo aparece C O cavalo aparece C O cavalo sobe V Aparece ali, aquilo ali que eu não sei o que é Vamos descobrir o ponto E junto Onde? Vamos de cavalo, né? Tô tentando de cavalo Porque Não sei o que eu espero Eu acho que tava arrumando Vai mais rápido Bom, a gente tá no local de neve No local de neve Estou batendo aqui porque eu tava arrumando o microfone Vamos ver o que vai dar isso Se apertar o espaço, ele pula Vamos ver se ele corre mais Ctrl ou não É, dá uma corrigência Porque ele tá o... Tudo da tela Assim, não sei se tem alguma coisa a ver Mas, enfim E agora não apareceu em nada Tá? Ó, caiu sozinho O cavalo significa que tá pegando a pé Se eu cair aí Eu acredito que eu morro Tá? É um pulo Vamos ver se é isso Não é É... Acabei de entrar em óbito Será que eu tenho que pular lá em cima? É... Ixi... É só apertar o meu dedo Isso aqui deve ser em inglês Ó... Bem bem Ó... Ó... Aperçar o Out pra atacar... Ai... Como eu não sei em inglês? Ok... Como é que eu tiro daqui? Out Tô apertando o Out, filho Eia porra Eu estou apertando o Out Ó... Eu fico nervoso O negócio não funciona Ah, não Tá o Out Tira 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 o Out Queico Tem que pegar essa lampadinha aqui Tira a perto Tira a perto Tira a perto Tira a perto Como que eu pego esse aqui? Não sei como eu pego, tem um monte de coisa aqui no chão, como pega isso? Acho que eu tenho em cima, a seta? Acho que é isso, como pega? Ah, eu vou aqui por lá, e eu vou, eu não vou pegar Ah, eu vou alivinhar como é que pega o negócio É uma boa, cara Só passar de cima do que é boa Acho que é isso, vamos seguir o barco Vamos seguir o barco, vamos ver o que vai acontecer Uau, 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 uau Que é um forte Ah, não tem um bagulho de se abrir sozinho Vamos dar uma explicações Ok, tem um dia que você está caindo no final de um pulado É isso, eu tenho um buraco O que eu faço aqui dentro? Mas eu volto Tá, bonito Agora Eu vim de lá, tá certo? Volto pra frente Ah, eu não tenho a saída De essa porra aqui Vou dar um pulão grandão Como é que eu vou? Vamos que eu passo pra lá Eu detesto, não sabemos o que fazer Eu vou dar um pulão Ah, eu tenho uma alí... Eu tenho um pulão Eu tenho um pulão Eu vou dar um pulão Então não é um pulão Eu vou dar um pulão ali ta escrito, vamos ver filha, como é que eu volto agora? vou colocar tudo de novo tem paciência que tinha não então eu voltei aqui, sei lá pela parede metiu o barulho do teclado ainda bem que o teclado é é dos bons pelo jeito eu tenho que vir pelo canto e aqui eu vou dar uma escalada boa de novo, isso que é fácil eu pego algum na minha cabeça aqui eu tenho que fazer explicações eu tenho que dar o espaço pra pular de um por um e eu me testo esse tipo de coisa não era o que eu queria e ó aqui em cima A e D a vacuna o shift, espaço A shift espaço A shift, espaço Até agora eu tô achando meio tosse com essa barada aqui Sei lá, um cobelado por isso aqui E a hora de sossegar eu quebrei, né? Isso é muito forte Ah, não sei lá, muito forte Deixa eu vir aqui E, ó Deixa eu botar esse barada aqui pra transformar Deixa eu botar esse barada aqui Deixa eu botar um 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 barada aqui Ó, peguei QTCs, ó O que é isso aqui? Defender Nunca pego, peguei Ah, tem que apertar o Minus, eu sou burro Caralho, caralho E aí eu vou ver esse tempo todo Sem saber que tinha que recorrer Meu Deus Oi Olha, a chaca do Mara aqui Tá? Eu vou ver o meu cara Aí eu dei a minha atividade Eu não sei não, tem que ver Eu só tô apertando o meu Você não tem que fazer Você tinha que apertar o Minus, eu vou parar o meu Tem que apertar o meu E aí eu vou pegar o meu Eu só tô apertando Vou botar uma bota aqui Pra criar Agora eu vim aqui Pego esses QTCs aqui Peguei Peguei coisas Isso é bom ó Ou pegar coisas é bom Não sei nem o que fazer Tá chegando um barada ali ó Ih rapaz, antes de ir pra lá Tomei Pego esse Eu quero ir lá mesmo Quero ver o que é isso aqui ó Quero ver Será? Vamos embora Onde é que eu tenho que ir, cara? Onde é que eu tenho que ir, cara? Onde é que eu tenho que ir? Mais horas. Olha aqui, nossa. É, você viu? Ai, tem que apertar o... O B pra cá. O B e o C, ó. Ops, tá apertado de novo. E agora, é... O B e o C. Nossas e outras mercenários, né? O que eu tenho que bater? Não, 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 só estou aqui, ó. Agora, vou botar o chino para ele. É um, 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 é um. O que eu tenho que ter que ter rendido na AIM? O que eu tenho que ter %$%o? Tudo certo. O que eu tenho que ter %$%o? Você tem que ter esse valor, é um, é um. É um, eu tenho que ter, né? Envamos a 11, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 3, O que é o que é? Eu tenho que ir em casa. Não há lugar para um carro. Aquela minha deda não, mano. Agora eu me chamo. Eu quero só pegar bagulhos e matar ele. Depois eu me chamo. Isso é cerrado. Tem um negócio lá em cima. Tem que saber pra onde é que eu tô sentindo. Olha essa parede aqui. É. Aperta espaço. É, vai pro teto aqui. Olha que legal. É, vai pro teto aqui. E, desce. É porque se me chamo aqui, eu vou pegar minha linha. Minha linha do chão. Minha linha. O negócio é meio sombrio. Por que que eu vi? Ei. Ei. Isso aí. Ei, ei, ei. Eita. Ah, lá vem ele de novo. Onde é mais? Sai daqui. Tem um pouco de novo. O que que aconteceu aqui? Ah. Peraí. 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 Alguém pra cá, pulo... Ah, puliu o seu arco! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vamos pra que pegar! Coisas sinistras aqui, rapaz! Fala! Meu Deus do Senhor! Tantos móveis! Um gelo gigante! Out para não sei o que! Meu Deus, eu tô apavorado! Caralho, 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 bicho! É o Chifão! Porra, mel! Onde é que é isso aqui? 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 É isso aqui? Foi um bardzo bom! Fala! 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 Fala que era o qual era, é o qual amarelo? Fala fraladur. Não tem nada a ver. Fala fraladurada. Fala fraladurada. Fala fraladurada. Fala fraladurada. Tchau, tchau. 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 Muito louca, ó. Muito louca isso aqui. Tchau. 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 Tchau.